Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre as cores. E para isso eu preciso que vocês deem uma pequena lida num texto que está na nossa apostila, na página 8, que fala sobre a cor na obra artística. Esse pequeno texto retrata um pouco das cores inseridas nas obras de arte e da questão das cores primárias e secundárias que nós vamos ver a partir de agora. As cores primárias são consideradas cores puras, ou seja, sem misturas. Elas surgem a partir da natureza. Quais são essas cores? O vermelho, o azul e o amarelo. São as três cores primárias. Só existem essas cores primárias, essas três cores. Azul, vermelho e amarelo. Para originar a cor secundária é necessário pegar essas cores e misturar entre si, ou seja, se você pegar o azul e o amarelo, vai dar o verde, que já é uma cor secundária. Se você pegar o vermelho com o amarelo, vai dar o laranja. Se você pegar o vermelho com o azul, vai dar o roxo. Certo? Então, nós temos como cores primárias azul, vermelho e amarelo. E como cores secundárias, verde, laranja e roxo. Só para relembrar, as cores primárias são cores puras, ou seja, extraídas da própria natureza. Não é possível misturá-las para surgir, para nascer essas cores. Ok? Agora, para nascer as cores secundárias, é necessário misturar essas cores primárias. Como eu expliquei, se você juntar o azul com o amarelo, vai dar o verde. Se você juntar o amarelo com o vermelho, vai dar o laranja. Se você juntar o vermelho com o azul, vai dar o roxo. Certo? E essas cores, a partir delas, então, se utilizaram para se fazer uma grande paleta de cores, onde vão ser utilizadas nas pinturas, nas grandes obras de arte. E assim ficou pronto. Na página 9 da nossa apostila, tem uma atividadezinha que eu gostaria de deixar para vocês fazerem em casa. Vai ser a seguinte. Com tinta guache, utilize as cores primárias e as secundárias para recriar a obra do artista expressionista de Edvard Munch. É chamada, esta obra aqui, O Grito. Olha bem na sua apostila, é uma figura meio mascarada e ela está apavorada, porque tem outras pessoas a seguindo. Está vendo aí? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa pintura e me entregassem na segunda-feira. Está certo? Combinado assim? Então, não deixem de fazer que vale ponto, ok? Tchauzinho para vocês.